Pai da igreja, porque era vítima de violência doméstica, foi pedir ajuda ao pastor e ele disse que eu tinha que ser uma filha submissa e não podia trazer escândalo para a igreja. Meu pai, o agressor, tinha um cargo alto na igreja. O pastor disse que me ajudaria se eu largasse a faculdade e trabalhasse para voltar e ir para a igreja todos os dias. Eu larguei a igreja e fui direto para a delegacia. Denunciei meu pai e o pastor, melhor coisa que você fez. E agora me conta por que você saiu da igreja. Minha irmã deixou de convidar os amigos da minha sobrinha e só chamou o pessoal da igreja. Resultado, não foi ninguém. E minha sobrinha ficou arrasada. Depois disso, pediram para minha irmã, que a mãe solo, escolherem entre o emprego e a igreja, pois ela não conseguia ir nos dias da semana e ela saiu. Saí da igreja porque no grupo de adolescente não me deixavam participar dos ensaios para apresentação na sede. Então um dia perguntei para a líder o motivo. Então ela me falou que o motivo era porque eu ia para a escola de calça e na igreja ia de saia comprida. Enfim, saí, né? E as santas do pau ou oco depois se envolveram com os malas que não valiam nada. Amém! Saí da igreja porque comecei a ser excluída do grupo de jovens, pois era a mais pobre. Eles faziam encontros pós-culto e não me chamavam. Na igreja, deixavam de canto. Até um dia, a filha do pastor me falou que eu achava que o pai dela era meu pai, mas ele era só pai dela e que eu deveria me colocar no lugar. Eu, glória! A esposa do pastor ficou sabendo que eu estava namorando. Veio me perguntar se o cara era da igreja. Eu disse que não. Ela segurou minha mão e disse, vou orar para esse namoro terminar logo. E sim, sei lá, come porque estava tudo bem e um dia no outro terminamos. Era um acampamento espiritual e todos estavam no rio, na gincana. E eu achei o celular, mas deixei para derrubar no culto. E fui para o rio ver a gincana. Quando cheguei no acampamento, eles estavam revistando minhas coisas. Encontraram o bendito celular e me acusaram de roubo, sem pelo menos me escutarem. Guardo esse rancor até hoje. Saí da igreja, pois a pastora sabia do meu chifre. Pôs o dito cujo e confessou para ela. E a mesma me aconselhava a orar, pois ele era de Deus. O chifre não era, mas ele era de Deus.